Sossega o teu facho, menino Que hoje é corpo fechado E eu não tô pra ninguém Confesso que você foi o hino Que eu havia cantado Há muito tempo, meu bem Se eu insistir nessa onda De persistir Foi só porque havia algo Queimando aqui Depois de ver as suas brechas Uma vez mais Eu preferi que você só Me deixasse em paz Tô mergulhando de cabeça Agora tanto faz Ver você partindo Sem saber o que dizer Então sai O mundo é muito grande Certeza que pode ser capaz Então não adianta menino Teu sorriso indecente Não me conquistar mais Já disse e disse A minha vela Meu barco de tesouros Não ancora teu cais Se eu insistir nessa onda De persistir Foi só porque havia algo Queimando aqui Depois de ver as suas brechas Uma vez mais Preferi que você só Me deixasse em paz Tô mergulhando de cabeça Agora tanto faz Ver você partindo Sem saber o que dizer Então sai O mundo é muito grande Certeza que pode ser capaz O pior cego é aquele que não quer nem ver Como eu me sinto nessa tarde Perto de você O tempo passa e repara Que ficou pra trás A gente vive o presente De forma fugaz Tô mergulhando de cabeça Tô mergulhando de cabeça Agora tanto faz Ver você partindo Sem saber o que dizer Então sai O mundo é muito grande Certeza que pode ser capaz 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 Meu nome é Júlio Vernaressia, mas aí eu uso o nome artístico de Vernac Porque meu sobrenome é meio complicado E aí Vernac acaba sendo um anagrama desse meu sobrenome aí, né Influências É sempre meio doido, né, falar de influências Mas assim, desde pequeno meus pais ouviam muito anos 80 Então, tipo, sempre ouvi muito anos 80 em casa Bastante sertanejo também Mas a minha raiz pra compor, pra música, essas coisas é rock Eu ouvia muito Legião Urbana, muito Cazuza Tanto é que hoje as pessoas, elas falam Mano, você lembra o Renato Russo pra cantar? Sua avó lembra o Cazuza? E realmente, tipo, é uma influência muito forte, assim, na minha trajetória musical A Teucais, ela é uma música que fala sobre uma despedida Ela conta a história de uma despedida, de um fim de um relacionamento E aí você não sabe como lidar com esses sentimentos e tal Então ela fala justamente sobre isso, assim Sobre você se valorizar mais também Você sabe que a pessoa não tá mais aí pra você Ela vai embora, então é hora de você começar a se mexer Se valorizar e pensar mais em você também